Uma das perguntas que veio é em relação ao áudio que vazou no Internacional, Paxão. A Tortida perguntou em relação ao áudio. O que aconteceu? Esse é passado. É passado. É uma coisa que eu não gostaria de comentar mais. Eu acho que a gente... Foi um comentário que eu fiz com um amigo daquilo que eu... Tu sabe quem é esse amigo? Não, não. Mas tu sabe, né? É um desabafo que eu fiz, infelizmente, entendeu? Mas era a minha percepção de vestiário, mas acabou. Paxão, outra coisa que fazem pergunta... O negócio do Inter lá. Então tu sabe o cara que vazou. Só isso, só pra finalizar. Tu sabe o rapaz que vazou. Acho que sei, sei lá. Inacreditável isso. Tchê, outra pergunta que fazem. Como terminou a relação com a Chape em relação ao Ocidente? A relação é muito boa. A relação é uma relação aonde... Sempre que a gente toca nessa coisa, não tem como traumatizar. Mas é uma relação que tudo está sendo resolvido. Tudo está sendo resolvido com a minha nora, né? Através da representatividade da Mariju, né? Ah, uma advogada. Aliás, extremamente competente, né? Não, craque. Craque, é. Craque. Então está tudo sendo resolvido. Não existe um trauma, nada. Existe uma dificuldade, né? Que a gente sabe que hoje você não vai, sabe? De uma hora pra outra, entendeu? Porque é um número muito grande de pessoas dependentes. Isso aí, né? E existe... E você também tem que saber entender e compreender. Entendeu? O clube está tendo a maior das boas vontades, entendeu? Cumpre aqui, deixa de cumprir ali, mas... Mas se vê uma boa vontade do clube. Sim. De cumprir o que... Sim. Não tem nenhuma... Sim, porque o clube sofreu o tanto quanto todos os familiares, né? A única coisa que entra em tendência ainda é as questões da Lamia, da questão da... Da companhia aérea. É uma coisa que é fora do país, são coisas mais... Entendeu? Mas que o neto, né? Que é o sobrevivente, né? Que ele está na Chape, se não me engano, não? Ele estava como diretor... Eu acho que ele estava na Chape como diretor, né? Diretor de patrimônio, não. Enfim, tem uma função. Então tudo isso está sendo... Entendeu? É porque a Lamia é boliviana, o avião, o acidente, na Colômbia. E um clube brasileiro, então... É. Mas existem muitos órgãos interessados, né? E isso tranquiliza a gente, claro. As necessidades são as mais diversas possíveis, né? A gente, logicamente, fica com a situação de responsabilidade, de tudo, mas... Tudo isso, com certeza, terá um final feliz. Até um assunto tão delicado, até... Não, mas é pertinente, porque... Mas é que... É o acontecido. Você não podia deixar de perguntar, o Wald, que foi... Foi brasileiro, mundial, pessoas do lado de coisa, falando da minha formação, de tudo. E não podia deixar de fazer isso. É a mesma coisa isso aí, que é uma coisa que foi mundial, né? Casualmente eu tinha... O Felipe Machado eu conhecia, o zagueiro, que é aqui do Sul, né? Eu tinha ganho uma camiseta dele, tinha 10 dias. A Chape jogou com o Grêmio, um pouco antes da final da Sul-Americana, e ele tinha me dado a camiseta. Eu tenho a camiseta até hoje aqui, de Felipe Machado, número 45. Não vou esquecer, porque ele era ouvinte do Pretinho Básico, o programa que eu fazia na Atlântida. Então ele mandou um áudio dizendo que era muito fã, que queria dar a camiseta pra nós. E eu trabalhava na Gaúcha, recebi das mãos dele, e ele era um dos atletas. O Denner era daqui, né? O Denner era daqui, mas que eu tinha uma relação... Isso, o Matheus também. Mas, casualmente, os dois caras que eu mais me dava, o Alan Ruschel, que ainda me dou, né? E o Foman também me dou. Que eu, moleque, também tá engajado na... São dois sobreviventes e... Bom, enfim, o Foman tá aí, até hoje, também engajado na causa que ele tá. Música... Música... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma